Nós falamos aqui do Centro de Caxias para destacar um assunto muito interessante. Qual é o seu hábito alimentar, você que está em casa? Muita gente se alimenta do que a gente considera uma comida natural, ou seja, come carne, ingere também uma comida rica em frutas e verduras, mas sempre variando entre carne, frutas e verduras. Mas existe um público que é considerado vegetariano e também o vegano. E você que está em casa sabe a diferença entre vegano e vegetariano? Nós conversamos com uma nutricionista que destacou, inclusive chamou bastante a atenção, porque existem só, no caso de vegetariano, vários tipos de vegetariano, além do vegano, que é aquele que retira a carne da sua alimentação. Além disso, ele não compra nada que seja derivado de animais, ou seja, ele não usa roupas que tenham a ver, que algum animal teve que ser sacrificado para que essa bolsa tivesse que ser construída, enfim. No vegetarianismo tem várias classificações. Primeiro é o vegetarianismo restrito, que eles não consomem nenhum tipo de carne, nem ovos, nem leite derivados, peixes ou frutos do mar. Aí a outra classificação é o lacto-ovo-vegetarianismo, que só consome leite derivados do leite e ovos. Tem também a subclassificação do lacto-vegetarianismo, que é apenas o consumo de leite e derivados. E a última opção de vegetarianismo é o ovo-vegetarianismo, que é apenas o consumo de ovos. Não consomem nenhum tipo de leite derivados e nem carne, peixes ou frutos do mar. Sim, é difícil a procura. Atualmente, aqui em Caxias, não tem muita procura por uma alimentação mais vegana. Porém, já fiz algumas consultas, sim, para pessoas que optam por esse estilo de vida. E o vegano, qual é a característica dele? Então, o vegano é mais radical, exatamente. Eles não consomem nenhum tipo de carne, frutos do mar ou peixes, e também nem leite e ovos. E a questão de vestimentas, roupas, sapatos ou cosméticos, eles também não utilizam nada que venha de origem animal. Outras informações em nossa programação. Julimar Silva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã. E aí E aí E aí E aí E aí